Do que adianta passar uma hora se arrumando pra sair Se seu coração tá todo bagunçado só pensando em mim Do que adianta perfumar teu corpo inteiro Se quem tu ama não cair pra dar o cheiro Tá procurando o meu beijo em outra porta Tá procurando o meu amor em outra porta Tá procurando o meu calor em outra casa Se tá tentando, mas se agora esconde o refrão, esconde o refrão, vai Joga a mão em cima e diz, olha você, vai Você sabe esquecer, vai ligar com alguém diferente Mas eu tô na sua mente Mas eu tô na sua mente Você vai sair pra viver Você vai sair pra beber Mas quando quer Por que? Porque eu tô na sua mente Porque eu tô na sua mente Eu jamais vou tirar vocês a minha mente Tem que ressentar o povo mineiro, caralho!